Acho que primeiro é a gente entender que eu fico extremamente preocupada com esse tipo de notícia que às vezes sai pronto, acabou, voltamos ao normal. Porque o normal que as pessoas têm de referência é o normal sem circulação de vírus, né? É o normal onde não precisava usar máscara, onde não precisava manter distanciamento. E o que a gente está vivendo é uma adaptação a um novo momento da própria pandemia. Nesse novo momento da própria pandemia, é muito importante que a gente mantenha o uso de máscara, em que pese o decreto ter tirado isso. Acho que vai ser uma questão de tempo para ter que rever. A gente tem que manter o distanciamento. Então, essa adaptação da realidade, da vida, a máscara vai fazer parte da nossa vida por muito tempo. E é importante que a gente compreenda isso. Então, para a gente conseguir lidar com essas questões e a gente tomar as medidas de cuidado, é importante que a gente compreenda a realidade, como ela é, como ela se apresenta. Então, esse tipo de negação da realidade, que eu entendo, né? Está todo mundo cansado, é difícil, todo mundo gostaria que a vida não precisasse mais de máscaras, pudesse retornar todos os abraços, etc. Mas essa negação da realidade acaba nos colocando mais tempo nessa condição. E quanto mais tempo a gente fica numa condição de risco, de perigo iminente, mais a gente tem chance de desenvolver outros tipos de transtornos. A saúde mental, ela sofre muito com isso.